Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus e o amor de Maria, estejam presentes na sua vida e no seu coração. Eu sou o padre Diogo Albuquerque, da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Franco da Rocha, de Ossérgio Bragança Paulista. E é uma alegria poder estar com você aqui para rezarmos juntos esta oração tão linda que é o ofício da Imaculada Conceição. Não estou sozinho. Tenho a graça de dividir este momento de oração com meu querido irmão e amigo, cantor e compositor Nando Mendes. Seja bem-vindo, querido. Obrigado, padre. É uma alegria rezarmos juntos o ofício da Imaculada Conceição. Colocarmos as nossas intenções, tantas situações. E hoje em especial, aproveito para colocar aqui, neste ofício, os enfermos. Tantos enfermos hoje que podem viver até entregando, ofertando a Deus para a santificação, para a conversão. E é esse desejo de aprender com Nossa Senhora que aos pés da cruz estava sempre ali, firme, apresentando ao Senhor a sua oferta de amor. Amém. Queremos acolher também os nossos músicos, querido José, querido José, querido Samuel. Vamos rezar juntos por todas as enfermidades, não só as físicas, mas principalmente por todas as enfermidades da alma. Rezemos todos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus vos salve, Virgem filha de Deus Pai. Deus vos salve, Virgem mãe de Deus Filho. Deus vos salve, Virgem esposa do Espírito Santo. Deus vos salve, Virgem sacrário da Santíssima Trindade. Agora lábios meus, dizei e anunciai, os grandes louvores da Virgem mãe de Deus. Sede em meu favor, Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo, com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre. Agora e sempre e sem fim. Amém. Deus vos salve, Virgem, Senhora do Mundo, Rainha dos Céus e das Virgens, Virgem. Estrela da Manhã, Estrela da Manhã, Deus vos salve, cheia de graça divina, for nossa emoção. Daí pressa, Senhora, em favor do mundo, pois vos reconhece como defensora. Deus vos nomeou desde eternidade, para a Mãe do Verbo com o Coupio, terra, mar e céus e vos escolheu, quando Adão pecou por esposa de Deus. Deus vos escolheu, e já muito antes, em seu tabernáculo, morada vos deu. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Oração, Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade, e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção, Vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre, e sem fim. Amém. Deus nos salve mesa, para Deus ornada, coluna sagrada, de grande firmeza. Casa dedicada, a Deus sempre eterno, sempre preservada, Virgem do pecado. Antes que nascida, fostes Virgem Santa, novo entreditoso, diana concebida. Sois mãe criadora, dos mortais viventes, sois dos santos porta, dos anjos senhora. Sois forte esquadrão, contra o inimigo, estrela de Jacó, refúgio do cristão. A Virgem criou, Deus no Espírito Santo, e todas as suas obras, com elas alcançam. do Senhor, ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito, os clamores meus. Oração, Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de Deus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade, e alcançai-me de vosso amado filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção, vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança. Pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem Soberana, Livra-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sem-lhe e sem fim. Amém. Deus vos salve, trono do grão Salomão, arca do concerto, velo de Gedeão. Íris do céu clara, sarça da visão, favo de sanção, florescente e vara. Deus vos escolheu para ser Mãe Sua e de vós nasceu o Filho de Deus. Assim vos livrou da culpa original de nenhum pecado há em vós sinal. Vós que habitais lá nas alturas e tendes vosso trono sobre as nuvens puras. ouve Mãe de Deus ouve Mãe de Deus minha oração toque em vosso peito os calores meu coração. Santa Maria, Rainha dos Céus Mãe de Deus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo que a nenhum pecador desamparais nem desprezais põe de Senhor em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado filho o perdão de todos os meus pecados para que eu que agora venero com devoção vossa santa imaculada conceição mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança pelo merecimento de vosso benditíssimo filho Jesus Cristo nosso Senhor que com o Pai e o Espírito Santo vive reina para sempre amém sede em meu favor virgem soberana livrai-me do inimigo com vosso valor glória seja ao Pai ao Filho amor também que é um só Deus em pessoas três agora e sempre e sem fim amém Deus vos salve virgem da trindade e templo alegria dos anjos da pureza exemplo que alegres os tristes com vossa clemência horto de deleites palma de paciência sois terra bendita e sacerdotal sois da castidade símbolo real cidade do altíssimo porto oriental sois a mesma graça virgem singular qual lírio cheiroso entre espinhas puras tal sois vós senhora entre as criaturas ouve mãe de Deus minha oração toque em vosso peito os clamores meus oração Santa Maria rainha dos céus mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhor do mundo que a nenhum pecador desamparás nem desprezás ponte Senhor em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado filho perdão de todos os meus pecados para que eu que agora venero com devoção vossa santa imaculada conceição mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança pelo merecimento de vosso benditíssimo filho Jesus Cristo nosso Senhor que com o Pai o Espírito Santo Senhor reina para sempre amém sede em meu favor virgem soberana livrai-me do inimigo com vosso valor glória seja ao Pai ao Filho amor também que é um só Deus em pessoas três agora e sempre e sem fim amém Deus vos salve cidade de torres guarnecida de Davi com armas bem fortalecida de suma caridade sempre abrasada do dragão a força foi por vós prostrada ó mulher tão forte ó invicta judite vós que alentaste o sumo Davi do Egito curador de Raquel nasceu do mundo salvador maria do rio toda é formosa minha companheira nela não há mácula da culpa primeira ouve mãe de Deus minha oração toque em vosso peito os clamores meus oração santa maria rainha dos céus mãe de nosso senhor jesus cristo senhora do mundo e a nenhum pecador desamparás nem desprezás ponte senhor em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado filho o perdão de todos os meus pecados para que eu que agora venero com devoção vossa santa imaculada conceição mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança pelo merecimento de vosso benditíssimo filho jesus cristo nosso senhor que compai o espírito santo vive reina para sempre amém sede em meu favor virgem soberana livrai-me do inimigo com vosso valor glória seja ao pai ao filho amor também que é um só Deus em pessoas te agora e sempre e sem fim amém Deus vos salve relógio que andando atrasado serviu de sinal ao verbo encarnado para que o homem suba a suma as alturas desce Deus do céu para as criaturas com os raios claros do sol da justiça resplandece a virgem dando ao sol cobiça sois lírio formoso que cheiro respira entre os espinhos da serpente a ira vós a quebrantais com vosso poder os cegos errados vós alumias fizestes nascer sol tão fecundo e como com nuvens cobrestes o mundo ouve mãe de Deus minha oração toque em vosso peito os clamores meus oração santa santa maria rainha dos céus mãe de nosso senhor jesus cristo senhora do mundo e a nenhum pecador desamparás nem desprezás onde senhor em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado filho perdão de todos os meus pecados para que eu que agora venero com devoção vossa santa imaculada conceição mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança pelo merecimento de vosso bendito bendito reino house o o pierre Viva e reina para sempre. Amém. Rogai a Deus vós, virgem nos converta. Que a sua ira se aparte de nós. Sede em meu favor, virgem soberana. Livrai-me do inimigo. Com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também. Que é um só Deus em pessoas três. Agora e sempre e sem fim. Amém. Deus vos salve, virgem, mãe imaculada. Rainha de clemência, de estrelas coroada. Vós acima dos anjos, sois purificada. De Deus a mão direita, estágio ornada. Por vós, mãe de graça, mereçamos ver. Pois sois esperança dos pobres errantes. E segura o porto aos navegantes. Estrela do mar e saúde certa. É porta que estás para o céu aberta. É óleo derramado, virgem vosso nome. Ouve, mãe de Deus, minha oração. Toque em vosso peito os flamores meus. Oração, Santa Maria, rainha dos céus. Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo. Que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade. E alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados. Para que eu que agora venero com devoção. Vossa Santa Imaculada Conceição. Mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança. Pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Humildes oferecemos a vós, Virgem Pia, estas orações para quem nossa guia. Vá, desvoz adiante e na agonia. Voz dos animês, ó doce Maria. Amém. Oremos, suplicantes vos rogamos, Senhor Deus, que concedais a vossos servos lograr perpétua a saúde do corpo e da alma e que pela intercessão gloriosa da bem-aventurada sempre Virgem Maria. Sejamos livres da presente tristeza e gozemos da eterna alegria. Que alegria, querido Nando, poder rezar com você. Alegria nossa, Padre. Neste dia especial, que Deus abençoe a sua vida, seu ministério, sua caminhada. Amém. E que abençoe a todos os nossos irmãos e irmãs que rezaram, que nos acompanharam. De modo especial, todas as pessoas que se encontram enfermas no corpo e na alma. Por intercessão de Nossa Senhora Imaculada Conceição, desça sobre você e sobre a sua casa a proteção, a força e a bênção de um Deus Todo-Poderoso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.